Olá meus amores, boa noite, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu me chamo Bruna Ferreira, sou embaixadora da FAB e hoje gente, a gente vai fazer uma live fabulosa aqui no Instagram da Prímula muito prazer gente, você que tá me conhecendo agora, nunca me viu por aqui meu arroba é Bruna Ferreira Confeitaria, tá? Meu nome é Bruna Ferreira Confeitaria sou instrutora de confeitaria, sou professora também através da FAB e hoje você vai aprender uma decoração, gente, maravilhosa porque hoje a gente vai usar a linha Neon da FAB, meus amores antes de a gente começar então, eu vou apresentar pra vocês esse lançamento fabuloso, ó toda vez que você for na loja e ver essas embalagens aqui, ó FAB, preta, linha Neon, gente garanta já o de vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão amar, tá? ai, tô vendo que vocês tão entrando aí já vamos, vamos compartilhar essa live, clica nessa setinha aqui, ó e compartilha pra geral, bora explodir esse Instagram, viu? já deixa o seu comentário, o seu coraçãozinho, tá bom? gente, olha, hoje a gente vai fazer uma decoração de bolo que até mesmo você, que tá começando agora na confeitaria não tem muita, não manja muito das técnicas de decoração vai conseguir reaplicar aí nas suas encomendas, viu? a gente vai fazer um bolo usando os produtos Neon da FAB no tema Flamingo, uma coisa bem coloridona tá super em alta, gente essa decoração tá em alta, assim tá todo mundo pedindo e você vai conseguir reproduzir porque a gente não vai fazer nenhum trabalho utilizando bico, tá? a gente vai fazer só uma espatulagem bem básica uma coisa bem simples, tá bom? e olha, eu vou te falar uma coisa o tudo desse bolo é o seguinte você dá ênfase nas cores e pra isso, minha filha, você pode confiar na FAB que é sucesso garantido, viu? gente, ó, aqui eu tô com o meu bolo esse bolo aqui é um bolo fake, tá? ele é a construção de 15 por 10 porém tem dois aqui então ele tem praticamente 20 centímetros de altura, tá? e eu deixei ele aqui bem bonitinho na nossa base a gente vai fazer ele, tá? aqui é apenas uma sugestão de decoração, tá bom? então aqui, eu já bati o chantilly deixei meu chantilly descansando na geladeira toda vez que você for fazer uma decoração de bolo você bate o chantilly e deixa ele descansando mais ou menos uns 40 minutos pra ele poder ficar bem copado incorporar bem ficar bem firme, entendeu? então assim, bateu o chantilly deixa ele descansar na geladeira, tá? quando você for fazer uma decoração de bolo também reserva aí mais ou menos, gente umas duas horinhas antes de você entregar o seu bolo pro cliente, tá? pra você decorar com calma não fazer as coisas correndo não acontecer nenhum imprevisto tá bom? que não vai acontecer, viu? não vai acontecer então aqui, meus amores, ó eu bati o chantilly eu fiz a receita do chantilly apenas, tá? como eu fiz pra bater? meio litro de chantilly bem gelado 12 horas na geladeira no mínimo deixei no freezer por no mínimo 30 minutinhos antes de bater pode ficar despreocupada que não vai congelar lógico não coloca uma hora porque daí pode começar a criar cristais de água e aí não fica legal, tá? bati na velocidade média quando ele incorporou o água eu fui lá e aumentei na velocidade máxima e bati muito bem até ele começar a desgrudar do bolo da minha batedeira, tá? ele forma um furinho no meio, tá? então aqui nós vamos fazer a tintura do nosso bolo nesses quatro tons aqui, ó a gente vai usar o rosa neon da Fab o amarelo neon perfeito o laranja e o verde além dessas cores, gente a Fab também tem o azul Tiffany ó que é perfeito também só que hoje aqui nesse bolo a gente não vai utilizar o azul Tiffany, tá? e também temos, gente a nossa caneta maravilhosa neon também, tá? pra gente poder fazer os nossos meme flock que tá super em alta agora, tá? ó as canetas, gente tem essa tampinha amarela então você vai pegar na prímula não tem erro você vai bater o olho ali naquela tampinha amarela você já vai saber que é da Fab, tá? então, ó nós temos a nossa caneta decorativa também é... neon que é perfeito tá super em alta super em alta então aqui, ó eu vou pegar potinhos gente, antes de mais nada já vou logo me desculpando porque os meus potinhos aqui em casa é tudo aleatório, tá? tudo potinho de sorvete não liga não não liga não tá em casa e aí a gente vai separar aqui, ó quatro porçõezinhas, né? meu chantilly tá super firme e é isso que a gente precisa tá? ó eu venho aqui e separo essas quatro porçõezinhas ó filho só um minuto senta, por favor meu filho tá aqui em casa, gente então vai ter momentos que eu vou ter que chamar atenção nele, tá? já vai se acostumando então, ó separei aqui quatro porçõezinhas, tá? e aí o que que eu vou falar pra você? se você for fazer principalmente a receita do chantilly deve aquela receita que vai o leite em pó o leite condensado é... você sempre texturiza ele depois que você colocar o corante, tá? mas Bru o que que é isso? texturizar? não sei o que que é isso o que acontece? quando você bate o seu chantilly ele incorpora ar, né? e muito das vezes esse chantilly pode ficar um pouquinho grosso um aspecto meio poroso sabe? ó aqui ele não tá tão poroso assim mas ele não tá extremamente cremãozinho do jeito que a gente gosta tá? então o que que eu vou fazer aqui? primeiro aqui eu não tô fazendo a receita do chantilly tá? geralmente é o chantilly que fica mais poroso o chantilly você batendo ele da forma certa é mais difícil dele ficar poroso tá? mas mesmo assim pode acontecer principalmente se você já bater na velocidade máxima e por muito tempo tá? porém antes de você fazer a texturização que nada mais é do que você voltar ele num estado cremoso bem brilhoso e retirar todo o ar que tem excesso dentro daquele chantilly você primeiro precisa tingir, tá? então a gente vem aqui com o nosso rosa ó coloco aqui uma quantidade bem legalzinha tá? outra dica meus amores toda vez que você for é... tingir o seu chantilly deixa ele também descansando um pouquinho tá bom? porque quanto mais ele descansar mais a cor vai ficar acentuada tá bom? mais a cor vai se intensificar tá? ela precisa de um tempinho pra poder pigmentar bem tá bom? ó que cor linda gente esse corante ele brilha na luz negra tá? sabe aquelas festas principalmente de 15 anos balada sabe? adolescente que ela fez brilho de olivial gente é perfeito você vende um bolo assim pros clientes meu perfeito a coisa mais linda do mundo e eu vou te falar uma coisa viu? a Fábio é pioneira tá? só a Fábio que faz esses lançamentos fabulosos aqui no Brasil minha filha vou colocar aqui mais um pouquinho ó mais um pouquinho só não tem uma quantidade certa tá? porém gente os corantes os corantes da Fábio são super pigmentados tá? só você aplicar aqui deixar ele descansar uns 30 minutinhos você vai perceber como a cor vai ficar intensa como aqui a gente não vai deixar ele descansando eu vou colocar um pouquinho a mais tá? mas você vai ver que agora ele vai estar uma cor no finalzinho da nossa live você vai perceber que ele vai ficar super pigmentado tá? ó fiz aqui tô percebendo que ele tá um pouquinho poroso sim ó tá com um pouquinho de bolinhas de ar tá vendo? eu venho aqui então com um pinguinho de leite condensado e aí eu vou fazendo isso de pouquinho em pouquinho tá? o leite condensado meus amores não tem uma proporção certa também tá? e você consegue realizar a texturização do teu chantilly tanto com leite condensado creme de leite leite o próprio chantilly mesmo em estado líquido tá? e aí pra você fazer uma boa texturização você precisa utilizar também uma espátula de silicone tá? a espátula de alumínio sabe aquelas colheres grandonas de alumínio já não vai ficar tão legal ó bem lisinho cremoso maravilhoso tá vendo aqui ó super cremosinho parece até um danolinho eu já vou vir aqui deixa eu colocar aqui que eu vou ter que lavar minha colher a gente que eu tô péssima de colher também de silicone tô péssima já venho aqui ó no meu saquinho ah deixa eu pegar aqui pra juntar tá um problema deixa eu pegar aqui rapidinho eu vou colocar aqui ó que a gente precisa desse saquinho tá bom? pra gente poder aplicar no bolo de uma forma melhor tá? ó a gente vem aqui pega aqui um pouquinho e coloco fazendo assim você facilita a aplicação e aqui a gente vai fazer como se fosse degradê bem neon ai gente a coisa mais linda do mundo então precisa sim é dessa de colocar o chantilly numa manguinha de confeitar tá? você vai fazendo assim gente eu quero conhecer um pouquinho vocês viu? quero conhecer um pouquinho vocês vamos colocar aí de onde vocês são tá? coloca aí Bru, sou do São Paulo Bru, sou do Rio Bru, sou da Bahia vamos fazer essa interação aqui na live tá? quero conhecer vocês ó vou deixar aqui na geladeira e já vamos começar a tingir a nossa próxima cor aqui tá? é só lavar aqui rapidinho que é assim gente se vira nos 30 né? é uma decoração super fácil gente sabe aquele tipo de decoração quando a gente tá com bastante é a gente quer entregar uma coisa bonita pro cliente o cliente não mandam nem um modelinho pra gente e a gente quer surpreender esse cliente é essa decoração que você vai fazer tá? agora a gente vai tingir aqui meus amores com o nosso amarelo peraí querendo um pouquinho escorregaria pegar aqui o paninho cadê? a gente vai pegar aqui o nosso amarelinho peraí ó pegar aqui o nosso amarelinho amarelo neon e a gente vai tingir aqui gente olha a cor olha a cor desse corante coisa mais linda perfeito a gente vem aqui com a nossa espátula gente neon tá em alta né? gente do céu como tá em alta depois no finalzinho da live eu vou dar algumas sugestões de temas pra você usar agora com neon gente só uma coisa que eu tenho pra te falar outubro agora é halloween viu? outubro agora é halloween por que é halloween? como assim? é o dia das bruxas tá? agora ó ó ó agora a gente vem aqui e pega o nosso leite condensado e vamos texturizar aqui também tá? porque ele também ficou um pouquinho poroso a gente vem aqui ó pra você fazer gente docinhos aveludados utilizando pó decorativo da Fab neon também senhora coisa mais linda do mundo não tem cliente que resista tá? aí no finalzinho da live eu vou falar um segredinho aqui pra vocês de uns temas mas não conta pra ninguém não hein? só quem tá participando dessa live fabulosa que vai saber super cremosinho ó coisa mais linda vamos já passar pra uma manguinha que daí fica bem mais fácil da gente aplicar no nosso bolo ó só quem tá nessa live fabulosa que vai saber boa noite Rodrigo boa noite Gritinha Letícia de Delícias da Lua entrou boa noite meus amores seus lindos ó vou colocar aqui vem aqui pra evitar os desperdícios coloca aqui ó maravilhoso gente ó vem aqui ó a retiração do ar vamos guardar na geladeira aqui onde eu moro hoje tá bem fresquinho não tá calor não mas principalmente quando tá calor gente eu nunca deixo meu chantilly dando bobeira fora da geladeira nunca nunca tá ó vamos agora atingir com o nosso verde ó verde neon minha mão tá escorregando ai jesus peraí nossa minha mão tá escorregando aí tipo muito ó coloca aqui também tá vendo que eu tô colocando primeiro o corante aí depois que eu vou texturizar né qual receita tá fazendo meu amor a gente vai fazer uma decoração de um bolo você chegou na hora certa tá eu ainda só tô atingindo a gente vai utilizar o verde neon que é esse que eu tô fazendo agora o rosa o amarelo e o nosso laranja a gente vai utilizar as cores neon lançamento da fab tá então a gente vai fazer uma decoração gente o tema é eu nunca sei o nome dessa árvore jesus eu falei que é pelicano flamingo eu confundo com pelicano não sei por que nada a ver né ó a gente vem aqui nossa eu olho pro flamingo é automático minha mente pelicano bruna não é flamingo mas não é não é pelicano é flamingo é que é tudo rosinha pelicano é rosa né eu acho a gente vem aqui ó colocar mais um pinguinho e já vou vir com o nosso leite condensado pra gente deixar o nosso chantilly super cremoso ó opa boa noite querida boa noite Lu boa noite meu avô tudo bom ó gente esse verde perfeito tá vou colocar aqui super cremosinho bem lisinho ótimo pra gente fazer um trabalho de espatulagem ganho aqui com mais um saquinho a gente não vai utilizar bico tá ou seja melhor ainda pra você que tá começando agora na confeitaria e tem um pouquinho de receio de utilizar bico perfeito tá ainda não usei essas cores mas estou gostando meu amor é lindo e é lançamento tá é lançamento recém-nascido recém-chegado olha só pra isso incrível brilha na luz negra viu agora que graças a Deus a gente passou por uma fase tão complicada nesses últimos últimos anos aí né agora em nome do Senhor Jesus a gente tá voltando uma vida normal consequentemente né as comemorações né também vão voltando né o normal e eu creio que no futuro próximo bem próximo mesmo as nossas encomendas que a gente que trabalha por conta própria com encomendas sofreu muito nessa época né mas graças a Deus vai voltar ao normal entendeu então as festas de 15 anos 50 anos que tem bastante sabe todas essas comemorações assim que que geralmente em clube fazem casamento e tudo mais utilizam luz negra entendeu e aí minha filha é aí que a gente entra é nessa hora que a gente entra vou colocar aqui na geladeira né graças a Deus né gente a gente tá voltando aí ao normal aos pouquinhos né com muito cuidado e agora aqui pra gente finalizar ó deixa eu já pegar aqui a gente vai xingir com o nosso laranja deixa eu ver se eu vou ah ó a gente vai usar o laranja aqui coloca uma quantidadezinha legalzinha já linda cor sou cliente da Prímula que legal meu amor são fabulosos também eles né isso aí já sabe hein chegou na Prímula viu essa linha lá no na estante na prateleira deles corre garanta já o seu viu não perca tempo aí você vai reaplicar esse bolo aí vai marcar o arroba da Prímula e vai me marcar também Bruna Ferreira Confeitaria e vai marcar a Fab arroba fã clube com bemudo Fab tá com bemudo também e o fã é com N de navio tá eu fiz uns stories aqui na loja e eu deixei o arroba dele já vão lá se vocês ainda não seguem a Fab corre lá pra seguir também tá fica ligadinha nas novidades que a Fab gente a Fab pra novidade pra lançamento meu amor maravilhoso ó gente esse laranja gente presta atenção no que eu vou falar pra vocês sério agora é sério conselho de amiga esse laranja agora no Halloween só só isso que eu tenho pra falar pra vocês viu só isso ó vamos ver aqui corto aqui a pontinha vem aqui esse meu saquinho ele é do tamanho errado eu comprei ele tamanho M eu gosto de comprar saquinho G porque daí não tem problema sabe fica pelo menos sobrando um pouquinho mas a gente sempre usa bastante né eu não sei que quando eu vou investir em saquinho G a não ser que seja pra rechear um bombom alguma coisa do tipo aí eu uso um M um P mas é raro esse daqui eu comprei do tamanho errado ó bem cremoso bem lisinho bem tingido tá pra você que tá chegando agora muito prazer novamente Bruna Ferreira tá bom que vai fazer uma decoração aqui fabulosa tá utilizando os produtos neon da FAB esse daqui limpa ou na geladeira ó aqui eu tô com o nosso bolo fake tá ele tem 20 cm de altura 15 cm de diâmetro e agora a gente vai começar a aplicar o nosso chantilly tá bom gente olha só pra isso deixa eu mostrar pra vocês pra vocês sentirem pra vocês sentirem o drama do que eu tô falando olha só pra isso ó que coisa mais linda eita Deus boa noite Cris tudo bom ó vamos começar a aplicar aqui o nosso chantilly gente fala uma coisa o chantilly ele não tem uma regra tipo assim Bru qual a sequência de cores você vai fazer não tem regra eu posso fazer tudo laranja depois tudo rosa tudo amarelo tudo verde eu posso ir intercalando um rosa um verde um amarelo um rosa entendeu não tem um álbum tá então aqui eu vou intercalar a gente vai brincar bem legal assim vou fazer duas camadas de laranja duas camadas de verde duas camadas de amarelo a gente vai intercalando tá até subir agora eu vou falar uma coisa pra vocês aqui eu tô com esse isopor né vamos ver né gente Deus tá na frente porque ele é molinho levinho então vocês já estão cientes do que pode acontecer ó toda vez que você for começar a aplicar o teu chantilly no bolo sempre de baixo pra cima arrasou lindas cores não perfeito vocês vão ver agora no bolo tá sempre de baixo pra cima a camada do bolo do chantilly não precisa ser muito grossa mas também não pode ser muito fininha pra na hora que você espatular não ficar parecendo o bolo aqui não vai dar pra vocês verem porque é isopor mas um exemplo imagina se é um bolo de chocolate que é bem escuro se você fazer uma camada muito fininha tu vai espatular não ficar parecendo umas salinhas não é legal tá então aqui ó e se for uma camada muito grossa também não fica legal porque você vai gastar ingrediente e na hora de espatular vai ficar saindo aquele montão de chantilly vai acabar manchando as camadas não fica legal outra dica toda vez que você for fazer uma decoração no bolo verdadeiro faça uma pré camada pega um pouquinho do chantilly branco mesmo e espalha em todo o bolo pra todo aquele esfarelinho que for saindo do bolo é grudar no bolo e não atrapalha na hora da espatular aqui também tá combinado então bora lá ó aqui embaixo um vou fazer três gente três camadinhas dois dois e três se você perceber que ficou uma bolinha igual essa daqui você vem só com um pinguinho assim e faz um clique tá agora eu vou vir com o nosso amarelo ó e também vamos fazer um gente vou falar uma coisa pra vocês como tá em alta decoração de bolo com neon né que eu falei pra vocês já e de espatulagem gente nossa eu comecei a trabalhar profissionalmente já tem uns anos já mas o povo gostava de roseta tá bolo de cesta e tinha que fazer aquela cestinha do ao redor quem é da época do bolo de cesta coloca assim eu bro eu tremia na base agora não agora filha tu comprou essas espátulas decorativas que na prímula com certeza tem gente babado tu faz umas decorações lindas entendeu vamos aproveitar vamos aproveitar bastante essa era aí ó agora a gente vem com o nosso rosa arrasou vão colocando o que vocês estão achando aí gente tá não fiquem não fiquem envergonhadas ó mais uma caladinha ficou uma bolinha volta aqui coisa linda gente a gente vem aqui com o nosso laranjinha de novo toma cuidado pra manguinha não passar na parte de baixo e não manchar tá mas se der uma manchadinha também não tem problema não é nada que a gente não consiga consertar um parte de cima laranjão e aqui na parte de cima a gente vai vir com amarelo tá aqui em cima também gente se der uma falhadinha não tem problema tá bom gente é trabalho artesanal é isso tá tem dessas coisas e os nossos clientes amam tá bom vem aqui espalhou filho senta lá por favor eu quero brincar com o creche eu posso estar aqui o creche dormindo aqui ó a gente vem aqui com a nossa espatulazinha ó a gente vem aqui com a nossa espatulazinha primeiro e aí a gente vai alisando aqui na parte de cima tá deixa ele bem lisinho bem bonitinho bem retinho ó perfeito aqui na parte de cima depois a gente vai fazer um trabalhinho bem bonitinho tá gente decoração de bolo deixa eu falar uma coisa pra vocês já é paciência viu é paciência eu vou pegar também aqui uma espatulazinha só pra eu ir limpando as minhas espatulazinhas tá venho aqui com uma espátula ó grande porque esse bolo é um bolo alto agora eu não tenho essas espátulas grandonas como que eu faço faz com essas espátulas assim ó que ela é grandona também até consigo fazer deixa eu ver se eu consigo fazer aqui essas espátulas de silicone sabe espalma a sua mão aqui porque a gente precisa primeiro tirar essas marcações pra depois a gente vir com a nossa espátula decorativa tá então aqui ó com muita calma muito amor e carinho você vai encostar no bolo não deixa nunca essa espátula assim porque senão vai arrancar deixa ela bem encostadinha assim ó angulozinho de 45 graus eu acho que sou péssima pra matemática desfaça hein espalma a sua mão aqui ó não coloca força nem embaixo nem em cima dedão no meio e aí você vai girando tá só pra ele poder retirar essas marcações apenas tá ó e aí automaticamente ele já vai alisando também ó vai tirando as marcaçõezinhas vai alisando tá ó separa você vem aqui você lava a sua espátula espátula limpa a gente bolo limpo tá sempre espátula limpa bolo limpo você vem aqui você dá mais uma encosta aqui de novo ó e vai girando tá sem pressa sem erro ó tá que lindo ele vai ficando aí o que você vai fazer aqui agora tá você tá percebendo que ele ficou com algumas falinhas você vem aqui ó pega um pouquinho do verdinho ó e vai preenchendo todos esses buraquinhos que ficou em aberto aqui ó o verdinho ficou com os espacinhos em aberto o amarelinho também ficou aqui ó o buraquinho eu já venho aqui e preencho aqui também ó tá com um pouquinho de falinha aqui também ficou um encadinho ó lembra que eu falei pra vocês que decoração não tem como correr né ó aqui tá vendo esses buraquinhos que ficou aqui em cima eu pego um pouquinho do chantilly e vou preenchendo hum aqui ficou com uma falha bem grandinha tá hum ali embaixo tá perfeitinho aqui vou colocar mais um pinquinho de verde aqui ó desse ladinho aqui e aqui pronto venho aqui com a minha espátula novamente só ver tá molhadinha e eu sem o meu óculos isso é uma negação coloco aqui espalmo o dedão sempre no meio encosto aqui ó e vou puxando tá ó tá vendo como ele já ficou bem uniforme ó bem lindinho né venho aqui e vinco mais uma vez e tá ótimo vou dar só mais uma lisadinha aqui que a gente já vai vir com a nossa espátula decorativa tá ó perfeito gente maravilhoso tá agora a gente vem aqui aqui em cima tá vendo que tá todo cheio de farinha ainda né a gente vai arrumar vem aqui ó e dá uma espalhada tá pode pegar aqui a sua espátula espátula sempre limpinha tá bom e aí você vai alisando assim vai puxando pra dentro tá que a gente ainda vai fazer um trabalhinho com a espátula decorativa e aí o chantilly ele vai voltar pra cima também e não tem problema tá e olha só você fazendo assim depois a gente vem aqui com uma colherinha vai fazer um trabalho bem legal agora aqui eu tô com essa minha espátula decorativa gente espátula decorativa é a espátula que você achar mais bonitinha tá tem umas que são pequenininhas tem essas que são grandonas tá bom aí o desenho vai do seu gosto e do gosto do seu cliente e é a mesma coisa você vai pegar aqui você vai encostar e vai começar a rodar tá e aqui gente não tem erro tá bom não tem erro porque quanto mais você fizer e mais bonitinho ele for ficando melhor tá quanto mais desenhadinho ele for ficando mais bonitinho o teu bolo vai ficar também tá ó aqui não tem segredo é só você ter muita paciência ó que lindinho que ele vai ficando tá vendo eu venho aqui também ó retiro o excesso vou dar uma outra dica bem legal pra vocês tá se porventura você perceber que o teu bolo ficou um pouquinho poroso você fez a espatular você fez a a texturização do teu chantilly e ele ficou um pouquinho poroso tá o que você vai fazer você deixa um copo grande com água quente não precisa ser fervendo tá mas com um pouquinho de água quentinha morninha você umedece a sua espátula retira o excesso de água e vai passando no teu bolo gente teu bolo vai ficar lisinho quem tá gostando das dicas ó venho aqui mais uma vez e vou girar tá ó vou girando 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 ó que lindinho perfeito né agora eu venho aqui eu venho aqui ó e puxo pra dentro venho aqui puxo pra dentro se ficar umas falinhas em cima não tem problema e se você perceber que a sua bordinha ficou um pouquinho perfeita também não tem problema porque fica coisa mais linda do mundo ó uou eu quero ver as perguntas hein finalzinho da live vou falar pra vocês sobre as tendências que tão em alta aí pra você ó pega papel e caneta pra você anotar e olha que lindo esse desenho que tá ficando aqui em cima gente parece um sol laranja com amarelo coisa mais linda do mundo ó e pronto aí agora o que que eu vou fazer aqui eu vou pegar uma colherinha ou então melhor tá vendo essa pontinha dessa espátula assim aqui pequenininha pode ser uma colher tá você vem aqui ó deixa ela bem levantadinha tá pra ele ficar bem detalhado você vem aqui e vai puxando pra dentro vai fazendo uma decoração bem linda ó coisa maravilhosa lindo, 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 lindo lindo, lindo, lindo se ficar aqui umas salinhas assim deixa eu ver como que ficou aqui perfeito, gente perfeito agora a gente vai vir aqui com uma um papelzinho e a gente vai limpar aqui muito bem tá pega um paninho perfex um papelzinho de toalha ó dedinho ou então a pontinha de uma espátula tá você pega aqui a espatulazinha cobre ela com seu paninho perfex e aí você vai limpando tá aqui lembra que eu falei pra vocês o detalhe do durex né caquei durex no bolo pra ele pra ele não sambar então eu acho que aqui não vai rolar muito a espátula então eu vou com meu dedinho mesmo ó ai gente nossa eu fiz uma live aí agora desses tempos é pra trás nossa eu vou sambar viu meu Deus o que eu faço agora da minha vida ó eu vou tentar limpar pra vocês bem direitinho mas como a gente ainda vai fazer um trabalhinho com o glitz pra ficar top esse bolo depois eu capricho mais na limpeza do prato tá mas nunca e em hipótese alguma você entrega um bolo com prato sujo pro teu cliente tá pelo amor de Deus agora a gente vai vir aqui ó deixa eu pegar aqui o meu minha bombinha tá tá vendo tá vendo que aqui tá com as cores né gente a Fábio é tão fabulosa que ela lançou é óbvio os glitz né filha nos tons neons também ó laranja o rosa o nosso verde perfeito ó amarelo e agora deixa eu mostrar um detalhe pra vocês peraí olha só pra isso daqui coisa mais linda ó ó olha só pra isso gente vocês vão ver no bolo daqui a pouquinho a mais linda do mundo então você vem aqui com o teu com a tua bombinha tá a bombinha precisa estar seca porque aqui a gente vai colocar uma quantidadezinha tá ó não precisa do canudinho pra você aplicar o glitter no bolo não precisa do canudinho eu encaixo aqui bem encaixadinho vir de cabeça pra baixo tá e aí você nunca faz assim muito longe tá sempre encosta o borrifador aqui pertinho do bolo pra também não fazer muita sujeira aí na tua casa coloca um papel manteiga embaixo pra você depois reaproveitar o glitter tá bom que cai em cima da sua mesa sua mesa tá limpinha mesmo então não tem problema você reaproveitar o glitter que cai aqui tá e agora a gente vai começar a borrifar aqui na parte de baixo tá ó que perfeição gente meu lindo ó a gente vem aqui com mais um pintinho coloco aqui viro e aí eu já vou aproveitar que eu tô com laranja e já venho aqui na parte de cima também tá ó mas Bruno não vai manchar a parte de baixo não vai não tá não vai não pode ficar despreocupado ó coisa linda vocês estão conseguindo observar aí lindo demais gente ó Bruno sobrou um pouquinho o que que eu faço você vem aqui e ó não precisa limpar a tua aqui tá porque como tá seco ó aí eu já venho com a próxima cor que é o amarelo venho aqui com o nosso glitz ó cola neon gente lindo ó perfeito venho aqui coloco uma quantidadezinha bem legal já porque a gente também vai usar aqui na parte de cima ó vira aqui de cabeça pra baixo e aonde eu finalizei o amarelo eu vou vir com o laranja perdão eu venho com o amarelo tá ó e aí ele ele dá um efeito meio que degradê sabe a coisa mais linda do mundo gente deixa eu colocar aqui mais um piquico mais um piquico vocês estão acompanhando aí né ó venho aqui aqui na parte de cima também ó eu coloco coisa mais linda palminho não provoca o cachorrinho não ó gente sobrou aqui um pouquinho venho aqui opa e volta aqui tá veio com o nosso verde o verde ó gente o verde é a coisa mais sensacional do mundo ah peraí cadê eu peguei o o verdinho deixa eu pegar ele aqui porque eu peguei a gente também tem os pós decorativos tá ó e eu peguei o pós decorativo da Fábio esse daqui é pra você diluir na solução alcoólica de cereal tá que também tem da Fábio eu vou mostrar pra vocês eu vou pegar só o glitter aqui verde e aí a gente já dá continuidade tá ó nosso glitter verde lindo ó olha só gente que que é isso hein quem quer glitter já coloca aí eu quero Bru amanhã eu tô lá na Primo lá ó venho aqui como o verde é só na camada então coloquei pouquinho tá amanhã amanhã eu já tô lá na Primo hein ó vem aqui coloco aqui ó lindo e agora o nosso rosinha que não pode faltar nem lindo ó ó nosso rosa olha pra isso olha só esse rosa tá ó color rosa meu perfeito verde só tirar aqui um pouquinho que sobrou venho aqui e coloco aqui ó a quantidade de rosa bem legal a gente encosta aqui também ó ó e aí vai fingindo com o nosso neon vocês estão observando que ele fica um degradê lindo 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 ó ele fica um degradê olha só pra isso perfeito ó ó gente olha gente esse bolo gente é a loja é a loja é a loja manhinha é a loja prímula ó gente que coisa mais linda tá aqui lembra que eu falei pra vocês sobre gente Elisa é minha manhinha tá lembra que eu falei pra vocês do pratinho meu pratinho tá cheio de é cheio de durex gente tive que colocar traumas da live passada aí eu tive que colocar e aqui me sobrou um pouquinho de glitter que eu consigo reutilizar tá eu consigo reutilizar direitinho porque a sua bancada ela está bem limpinha e aí você consegue reutilizar aí também tá bom que eu vou colocar aqui vou lavar minhas mãozinhas vamos colocar aqui o topo de bolo tá e aí enquanto limpo o meu pratinho eu já vou falando pra vocês sobre o as dicas que eu falei pra vocês que eu ia dar sabe então incríveis ó gente aqui eu tô com um topinho de flamingo tá bru eu não sei se lá na primula deve vender mas deve vender sim esses topos de bolo que já vem pronto sabe senão você encomenda com uma pessoa de confiança aí tá bom deixa eu só pegar aqui o que eu preciso fazer antes ô filho coloca o cachorro no chão por favor o que eu preciso fazer gente antes de começar a colocar o os topos de bolo no bolo preciso primeiro achar a frente do meu bolo tá a frente do meu bolo vai ser essa daqui tá então eu venho aqui na parte de cima já coloco o flamingo ó bem bonitinho ó eu venho aqui e coloco o flamingo e aqui na parte de baixo eu vou incluindo as flores tá então eu venho aqui o topo de bolo precisa fazer sentido tá pra ficar uma coisa bem harmoniosa a gente precisa se preocupar nessa questão da harmonia também das flores então aqui ó eu vou incluindo laranja agora colocar aqui bem bonitinho como é isopor aí ele tá um pouquinho dificilzinho de colocar peraí eu só tô com um pouquinho de medo dele quebrar aqui pronto encaixei aqui agora eu venho aqui com amarelinho coloco aqui também venho com o nosso rosinha e já encaixo aqui também ó olha que coisa mais linda que ele fica gente ó que coisa mais perfeita né olha só pra isso que coisa mais linda aqui na parte de cima deixa eu ver se eu tô com ele fácil aqui e daí dá até pra gente poder fazer isso também ai tomara que eu ache eu sou assim eu vou fazendo a laje gente eu vou vai dando umas ideias na cabeça e eu vou fazendo também tá deixa eu só ver se eu acho aqui rapidinho fácil pra gente poder fazer eu já aproveito e ensino pra achei achei gente pega um pouquinho de chocobol sabe esse chocobol assim ó sabe você pega aqui um pouquinho ele vem branquinho né ó ele vem branquinho você coloca ele aqui ó coisinha linda tá coisinha linda e ai você escolhe uma cor pra você colocar aqui em cima tá você pode fazer ele todo coloridão ou você pode deixar ele branco aqui que cor vocês querem que eu coloque aqui na parte de cima ó nós temos o verde neon nós temos o verde nós temos o laranja e nós temos também o rosa as cores do bolo qual cor vocês querem deixa eu só pegar aqui também ó o rosa ó é o amarelo deixa eu pegar aqui ó vamos de rosa eu acho que o rosa vai ficar bem legal né ó o que vocês acham vamos de rosa colocar aqui uma corzinha aqui na parte de cima eu venho aqui com o pó decorativo não é o glitz tá o glitz é o glitter tá o glitz é esse daqui que é lindo perfeito fabuloso ó esse é o glitz e esse daqui é o nosso pó decorativo tá também é da glitz só que ele não tem brilho tá ele é pra você diluir na solução alcoólica pra você borrifar tá na fábio também tem mas aqui a solução alcoólica da fábio ó pra você que vai amanhã na prímula já vai aqui ó tá aí você dilui e tinge o seu bolo aqui a gente vai usar ele seco peguei aqui o nosso chocobol um pouquinho gente porque ele é super pigmentado bem pouquinho mesmo olha só o pouquinho que eu coloquei quase nada né e aí filha é só você sacudir ó só você sacudindo assim ó gente ó com a mão hein ó que lindo ó só a fábio meu amor só a fábio deixa eu pegar aqui uma colher fazer a colherinha aqui em cima então eu já falei pra vocês que eu sou assim já vou acostumando que se Deus quiser a gente vai fazer bastante live aqui na na prímula e é desse jeito aí eu pego aqui eu vou colocar só um pouquinho no cantinho aqui ó tá aonde tá meu pelicano que não é pelicano que eu fiz meio que é pelicano mas é flamingo e aí eu vou colocando aqui um pouquinho tá ó pra dar uma corzinha só de um lado também eu vou fazer ó coisa mais linda que ele fica gente ó e aí você vai colocando só pra ele dar um tchan 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 ó pra tipo assim o flamingo ficar num lugar aonde como se fosse o riozinho do flamingo ó que lindo gente que ele ficou olha só pra isso que coisa mais linda né agora enquanto eu limpo aqui o meu pratinho que eu vocês é como se fossem meus clientes eu jamais virei entregar o bolo pra vocês sujo né com prato sujo então eu venho aqui vou molhar só um pinguinho aqui a pontinha do meu papelzinho tá dedinho aqui ó e vou limpando aqui com muita calma enquanto eu vou limpando eu vou falando pra vocês sobre as tendências que vão tá em alta aí nos próximos meses viu já vão anotando aí gente pra quem trabalha com encomendas de bolo e não gosta de perder essas épocas festivas a nossa próxima data comemorativa vai ser o dia das crianças né não vou ficar dando muito spoiler não porque tem muita novidade que ainda vai sair sabe de decorações eu tô falando de tema de decorações tá mas vocês podem usar e abusar dessas cores gente que são fabulosérrimas pra brincar agora no dia das crianças tá vocês podem fazer gente tanto em bolos né decorativos bem infantis mesmo assim uma coisa bem linda filhos só um minuto assim como você pode também usar em mini cupcakes tá cupcake também fica perfeito é pilulitos você consegue fazer brigadeiro gente aveludados usando o pó decorativo olha só a extrema pigmentação que ele tem tá bom é fica perfeito também e tem tem também o halloween como eu falei pra vocês esse laranja tá perfeito tá com essas cores aqui que você tá vendo aqui nessa decoração você pode usar o tema flamingo o tema tardezinha que também tá super em alta tá as pessoas tão fazendo bastante chá de cozinha é aniversário mesmo tá tardezinha tá tardezinha nada mais é do que um tema verão assim uma coisa meio que primavera verão sabe uma coisa bem bonita e aí você pode usar e abusar dessas decorações assim também sabe é você pode usar gente e fazer uma brincadeira com essas com esses tons também pra dia dos natal que também é bem legal também dá pra você fazer e até mesmo no ano novo tá tá super em alta gente essas cores quentes super em alta então vocês podem usar e abusar da criatividade de vocês temas de bolo até a elza não tem a elza do frozen até a elza agora tá neon minha filha nós temos o azul tiffany que tá aqui que é perfeito pra esse tema até a elza let it go tá neon também tragam neon gente pra decoração de bolo de vocês pra clientela de vocês porque tá super em alta e a gente que é confeiteira que trabalha sob encomenda a gente tem que aproveitar as novidades né pelo amor de deus a gente não pode ficar por fora igual o meme floc pra isso a fab nos ouviu né e fez o lançamento da caneta delas que a gente também tem caneta só que não é qualquer caneta não é qualquer caneta temos a caneta preta nós temos as canetas neon também porque a fab é assim filha ela não brinca em serviço tá temos a caneta vermelha temos as canetas verde temos todas as cores gente cristal dourado tá bom então assim perfeito tá perfeito a fab tá aí justamente pra nos auxiliar e nos ajudar nessa missão de entregar sempre uma novidade pros nossos clientes né agora deixa eu só dar uma limpadinha aqui gente rapidinho aqui na parte de baixo e eu quero saber o que vocês acharam do nosso bolo o que vocês acharam do nosso bolo gente vai falando aí decoração fácil né Bruno tô começando agora dá pra você reaplicar a gente apenas aplicou o chantilly no bolo e passou a espátula decorativa né ai você já comprou Cris minha prima essa caneta é maravilhosa né fala sério e dá pra você usar em bolos é bento cake bolo da marmita agora eu tenho uma missão pra dar pra vocês hein eu quero que vocês tirem o print e me marquem a luna luna ferreira confeitaria que todo mundo que me marcar eu vou compartilhar recompartilhar e ainda vou colocar o arroba de vocês hein deixa eu só colocar aqui o o meu saquinho que tava quase caindo deixa eu fazer uma posezinha bem bonitinha aqui vamos colocar aqui as cores que eu usei só colocar aqui ó bem bonitinho e eu quero print eu quero print quero que vocês me marquem vamos ser amigas lá no insta vamos ser amigos no insta tá eu quero conversar com vocês tá bom tá bom só tirar aqui que a gente não usou o azul e deixa eu colocar aqui embaixo também uma montagenzinha bem bonitinha aqui filho por favor fazer o nosso rosa ó e eu quero que vocês me marquem tá podem ir marcando lá que todo mundo que me marcar eu vou recompartilhar tá vai um, dois, três e um ae gente muito prazer mais uma vez me chamo Bruna Ferreira meu arroba arroba Bruna Ferreira Confeitaria eu quero muito agradecer a Príola pela oportunidade e pelo convite tá quero agradecer também a Fábio pela oportunidade e pelo convite também de entregar pra vocês mais uma live fabulosérrima tá pra vocês que estão chegando agora a live vai ficar salva então vocês podem retornar aqui na live quantas vezes vocês quiserem tá pra assistir a live mandar pra sua amiga que tá começando agora e não sabe como decorar um bolo vocês viram como é fácil como é simples a gente fazer uma decoração e graças a Fábio entregar sempre gente um produto bem fabulosérrimo pros nossos clientes né doida pra experimentar essa caneta ela é top você vai amar a minha preferida azul a rosa e a vermelha a preta e a dourada e a cristal também ficou top né meus amores eu espero que vocês tenham gostado tá bom que Deus abençoe a sua vida os seus planos os seus objetivos um grande beijo e até a próxima live se Deus quiser e assim ele quer tá um beijo obrigada Prímula obrigada Fábio e obrigada a todos vocês que acompanharam até o final viu Paulinho vem dar um tchau aqui pro pessoal agora o Paulinho vai participar vai dar um oi aqui pra vocês tchau não tchau 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 deixa eu chorar tchau gente beijo peraí filho só beijinho tchau 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 tchau